Yuji Itadori é um personagem único, desde o início ele carrega o fardo de se tornar o protagonista que a série pede Isso acabou sendo dificultado pela presença quase onipresente, divina, de Satoru Goji perante aos fãs Mas também, claro, pela falta de desenvolvimento feita pelo próprio autor Akutami Uma vez, quando perguntado em que momento ele sentiria que gostava do seu protagonista e queria apoiar Deu uma resposta curiosa, que ele somente faria isso quando sentisse simpatia ou respeito pelo seu protagonista E agora, isso é palpável, agora é a hora A expansão de domínio de Yuji é poderosa, poderosa o suficiente para quebrar a quarta parede e dar um soco no estômago de todos os fãs de Jujutsu Kaisen Quer saber tudo sobre o melhor capítulo dessa história? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem né? Fala a verdade, que capítulo é esse? Na minha humilde opinião, um dos melhores, se não o melhor capítulo de Jujutsu Kaisen Pô Evandro, mas não teve luta? Calma, calma que você vai entender porque que esse capítulo é uma virada de chave É um 360 graus na série, principalmente em Yuji, o protagonista que todos clamavam que fizesse a sua aparição Carregando todo o peso dessa história Esse capítulo está insano, eu trouxe tudo explicadinho pra vocês Como funciona a expansão de domínio do Yuji e o que aconteceu nessa caminhada pela vida junto de Sukuna Mas se até o final, você vai se surpreender Se você é novo no canal, assiste aí na maciota Se você gostar, eu peço pra você se inscrever Se você é um feiticeiro que está esperando o retorno do Satoru Goji Cavalo Palhaçado isso aí né? Disparo o dedo no like pra dar força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre Jujutsu Kaisen 205 Então vamos lá meus amigos Começamos aprendendo um pouquinho mais do domínio de Yuji Durante uma luta, de forma rara, às vezes é possível se conectar com outro feiticeiro Porque a energia amaldiçoada tem como origem emoções humanas Então independente daquela impressão digital única que a energia de um feiticeiro tem Todas elas acabam tendo a mesma origem primordial e podem se conectar Aqui com Yuji, essa conexão se assemelha mais a um domínio inato Como aquele que o Sukuna usava no início da série quando levava Yuji pra dentro de si mesmo Yuji, possivelmente, pode desmantelar a alma aqui dentro E deve tocar a alma de Sukuna Mas tudo vai soar com aquele senso metafórico dentro desse domínio Mas antes de vermos o real poder desse espaço Temos um passeio pela vida Yuji e Sukuna saem em um passeio onde Yuji queria apenas conversar com o Rei das Maldições E ao saírem da estação, a primeira coisa que Yuji nota é uma estátua chamada a Dança da Espada do Demônio Galera, isso aqui é muito interessante porque essa estátua é real, tá bom? No nosso mundo E a estátua da Dança da Espada Demoníaca é um símbolo da luta contra espíritos malignos E ela é mencionada aqui por um ou outro motivo Ou representa a luta de Yuji contra o próprio Sukuna Ou então, lembram quando o Raume disse que ainda não tínhamos visto o escopo completo das habilidades de Sukuna E a sua verdadeira forma? Que ele nem havia se preocupado em dar 100% nessa luta? Bom, a estátua pode ser uma dica Apesar que, né? Convenhamos com esse domínio Eu creio que já estamos indo para o final da luta Bom, os dois seguem caminhando por uma passagem subterrânea Enquanto o Yuji, ele acaba relembrando da sua infância junto de Sukuna Ele diz que nasceu em Sendai E viveu no lugar em que ele e o Sukuna estão atualmente Até os seus 6, 7 anos de idade Antes de se mudar de volta para Sendai Devido ao trabalho do seu avô, o Asuke Ele continua explicando que acabou voltando 10 anos depois Para comparecer ao funeral do amigo de seu avô E o Yuji se surpreende com a queda no número de pessoas no local Os tempos são outros Yuji também se pergunta se fosse o avô dele a morrer O seu amigo faria o mesmo? Se mudaria apenas por isso? Bom, a dupla então caminha até um parque onde Yuji costumava brincar O adolescente observa que todo o equipamento havia desaparecido E conta uma memória engraçada em que pensou que morreria Quando acabou prendendo o seu pé em um balanço Além disso, aquele parque era onde o Yuji Ele brincava com o seu slime na areia E chorava quando ele escorria pelo ralo Enquanto ele tentava lavá-lo A dupla então avista uma flor Uma agisai, mortência Que o Sukuna reconhece corretamente Surpreendendo o Yuji O garoto fica curioso sobre como o rei das maldições Sabia sobre flores Em resposta, Sukuna diz que obteve esta informação Das memórias de Megumi Fushiguro Somando dois mais dois Yuji então imaginou que o Sukuna poderia estar familiarizado Com o lugar em que eles estavam agora Mas o Sukuna o repreendeu Dizendo que ele não estava interessado nessas memórias inúteis A dupla então acabou indo pegar lagostins Ambos pescaram um cada um E começaram a brigar para ver quem tinha pego o melhor Depois os dois caminharam até uma loja de departamentos Que na época acabou desativando as outras lojas menores Que haviam ao redor A cena muda Yuji e Sukuna estão em um campo Onde Yuji diz que costumava pegar gafanhotos quando criança E depois novamente eles mudaram para uma fazenda que o Asuke O avô de Yuji levava ele para visitar ocasionalmente Yuji se lembra de comer tanto sorvete daquele lugar Que chegou a vomitar Enquanto Sukuna observa que mesmo assim ele era meio desmiolado Yuji o incentiva então a fazer arco e flecha Devido a sua experiência da era reiã e seu arco de fogo Sukuna obviamente acerta o alvo de uma forma perfeita Por fim a cena muda para um garotinho Yuji Enquanto ele narra para Sukuna Como ele costumava limpar a neve quando nevava E o seu amor por chá com leite quente No Natal quando criança ele ouviu sinos a noite E acreditava que o Papai Noel realmente existia Apenas para descobrir que eram correntes e um pneu de um carro Por fim Sukuna fica farto de toda essa conversa E exige que Yuji vá direto ao ponto Então Yuji começa dizendo que Costumava pensar que entender e cumprir seu papel Era o significado da vida E portanto por meio disso Alguém poderia morrer da maneira certa Mas esse pensamento mudou O papel de alguém pode ser qualquer coisa Até mesmo algo trivial Como passear com seu cachorro E aqui vemos os rostos de Nanami, Junpei, Naobito, Gojo, Nobara e Shouzo Pessoas que aparecem em cena Pessoas que Yuji viu morrerem diante dos seus olhos O valor da vida de uma pessoa está nos fragmentos das memórias Mas mesmo que elas sejam menores Que as memórias que moldam uma pessoa Bom ou mal não determina a humanidade Yuji afirma ainda que não conseguiria perdoar aqueles que desconsideravam esse valor E acreditavam que os humanos não eram nada além de ferramentas Cujos papéis eram determinados desde o início Yuji por fim nos revela o motivo desse passeio e dessas falas Ele tem como objetivo alertar Sukuna sobre as pessoas que ele desvaloriza Sukuna retruca estabelecendo que ele não sentiu nada Apesar de ouvir a longa explicação de Yuji Entender ela Ele apenas aceitou as coisas Como Yuji também aceitou o declínio da população da cidade durante o passeio deles Ao ouvir isso Yuji percebe que falhou Perguntando a Sukuna Se ele realmente o desprezava A esse ponto E então Sukuna percebe algo Yuji estava com pena dele Mostrando-lhe simpatia Curiosamente Enquanto Sukuna fala Vemos uma imagem da estátua de Buda por perto Que combina com o selo de mão Que o Yuji usou durante a sua expansão de domínio E claro O valor primordial ensinado por Buda A piedade Os olhos de Yuji Então se tornam hostis Exigindo que Sukuna liberte Megumi em troca da sua vida Se o Sukuna Aceitar libertar Megumi E ir pra dentro do corpo de Yuji Ele irá poupar a sua vida E no ápice de tudo Vemos um Sukuna enfurecido Ameaçando matar Yuji E todo o que eles amavam E igual Galera Esse capítulo é o pico máximo De Jutsu Kaisen Na minha opinião Claro Deixa eu tentar explicar pra vocês aqui O porquê que eu penso isso Eu até não quis fazer pausa Aqui enquanto eu narrava o capítulo Pra vocês perceberem as nuances da história Que o Yuji está contando para o Sukuna E ver como isso é genial É uma escrita muito boa Vamos lá O Yuji recebeu uma virada incrível No desenvolvimento de personagem De protagonista Aqui aprendemos que O Yuji Fica realmente frustrado Diante das ações do Sukuna Ele nunca demonstrou Verdadeiro desprezo Pelo Rei das Maldições Em vez disso O Yuji odiava a si mesmo Porque ele não tinha forças Pra conter a calamidade Que é Ryomen Sukuna E eu gosto que nesse capítulo O Yuji Ele está em controle total De tudo Ele quer falar Ele quer andar Ele quer pegar lagostins E o Sukuna Apenas o segue Obedientemente Isto me faz sentir que As últimas palavras De Yuji Aqui Não foram apenas Ameaças vazias Ele tem 100% de certeza Que pode matar o Sukuna Ali mesmo Esse é sem dúvida Um dos melhores momentos Dele como personagem principal Que eu já vi Como gostam de dizer A Kutami realmente Cozinhou Yuji Ele se tornou o protagonista De que precisávamos Eu acho que o Yuji Não acredita que o Yuji Sukuna Pode mudar O Sukuna nunca vai deixar De ser um monstro assassino Porque toda a sua existência É construída sobre isso Mas se possível O Yuji Quer colocar esse monstro Para trabalhar Pelo progresso Da humanidade Então Ele está Basicamente aqui Tentando encontrar Um novo propósito Para a existência De Sukuna Para que ele não tenha Que matar A todos E principalmente Tudo isso aqui galera Também serve Para mostrar A Megumi Que nem toda a esperança Está perdida Especialmente Se Sukuna De qualquer um Encontrar Um outro propósito Na sua vida Além de matar Pessoas Perceberam A entrelinha Poderosa Que existe aqui O Yuji Estava literalmente Dando a Sukuna E avisando A Megumi Um vislumbre Uma chance De se redimir E com isso Não deu certo Com Sukuna A morte É o que aguarda O Rei das Maldições O último painel É apenas Yuji mostrando A Sukuna Que apesar De toda a força Que ele tem Sua vida Não tem sentido E ele está Abaixo de Yuji Em termos De viver Uma vida plena De uma perspectiva Narrativa Provavelmente Sim É um dos melhores Capítulos Em muito tempo Em Jujutsu Kaisen E este realmente Foi um ótimo Momento De personagem Para Itador Yuji Ele percebeu O quão inútil É a sua ideia De que ele é apenas Uma engrenagem Em uma máquina Maior E ele quer viver A vida sempre Tudo tem valor Não importa O quão pequena Ou mundana Ela seja E o fato De ele ter tentado Uma última vez Convencer Sukuna Disso E desistir Embora Ele diga diretamente Que pode matar Sukuna Dando a ele Uma última chance De viver Foi incrível E mostra O quão longe O personagem De Yuji Chegou Quebrou a quarta parede E serve até Como uma mensagem Para você Mas o que torna O capítulo perfeito Obviamente É o fato Do Sukuna Rejeitar isso Sukuna É uma pessoa Que realmente Não se importa Com os outros E é basicamente Pura malícia Existencial E ainda assim O Yuji Achava que valia a pena Tentar convencê-lo De se redimir De que a vida Das pessoas Vale algo E ele prefiriu Dar a Sukuna A chance De se render E poupar A sua vida Ao invés De matá-lo Diretamente Isto é um lembrete Tão poderoso De o quão boa A pessoa O Yuji É E por que O seu personagem É tão incrível O ponto De Yuji Passar Para a sua história De fundo Foi sem dúvidas Uma tentativa De Yuji De tentar fazer O Sukuna Ter empatia Com a beleza Da vida Da humanidade O Yuji Passou por Toda a sua infância A beleza Do ar Do verão Da cidade Onde ele vivia A sensação Da neve Caindo no seu rosto Com a inocência Infantil Do mundo Ainda não sendo Desgastada nele A diversão De brincar No parque No playground Com brinquedos Que ele acabou De ganhar Isso é incrível Né galera Mostra que as pequenas Coisas da nossa vida Às vezes são mais Importantes Do que as grandes Yuji queria mostrar Isso a Sukuna Para tentar fazer Um último esforço De convencê-lo Que a vida Vale a pena Ser vivida Vale a pena Absorver tudo isso E não apenas Destruí-la Sem sentido Para os seus próprios Objetivos e prazeres As pessoas Ao redor de Sukuna Não são ferramentas Mas Outras pessoas Que merecem também A sua própria felicidade Que a vida é linda E é por isso Que Yuji Tem pena dele No fim das contas No fundo do coração Repugnante de Sukuna Ele acaba sendo Um psicopata implacável Ele não tem empatia Ele não se importa Com as coisas Ou com pessoas Ele não dá a mínima E nós leitores Deveríamos ter pena Do Sukuna Aqui também Porque ele nunca Vai poder aproveitar Os prazeres Que nós Aproveitamos Na vida Da humanidade A estátua de Buda Quando Sukuna Pergunta Se Yuji Está com pena dele Acaba sendo Essa referência Ao sinal de mão Do Yuji Para fazer A sua expansão De domínio Mas também É um sinal Que Buda Usa Para ajudar Os outros A alcançarem A sua própria iluminação Que neste caso A iluminação É aproveitar a vida Ao máximo Eu achei simplesmente Genial A mensagem Por trás Dessa caminhada Do Yuji Tem um potencial Tão grandioso Quando você começa Eu recomendo vocês Lerem o capítulo Relerem E vocês vão entender Um pouquinho O que o Yuji Está querendo mostrar Para o Sukuna A beleza Das pequenas coisas Na vida Da neve caindo no rosto De uma memória De verão Todo mundo tem Essas memórias Não tem? Poderoso pra caramba E eu gosto Quando Um capítulo É tão Tão forte Que ele acaba Afetando diretamente Nossa vida E você para Para pensar Poxa Realmente Isso aqui Tem um valor Que eu possa Agregar pra mim Nem tudo é sobre Luta Nem tudo é sobre Poderes Nem tudo é sobre O retorno De Satoru Aliás Apareceu Gojo No bar Ali Como mortos Estão mortos Mesmo Não vou nem Falar isso aí 72 horas Eles estão de volta Mas eu acho Que aquelas pessoas Estão ali para mostrar A importância Das perdas Que o Yuji Teve Pessoas Que se foram Pessoas que Ele viu Realmente morrer Eles podem voltar Isso é independente Esse capítulo Não quer tratar disso Não quer confirmar a morte Ou quer Mostrar que alguém Vai voltar Ele quer realmente Mostrar que O Sukuna Ele não tem o prazer De viver uma vida plena Que é a humanidade É muito legal Cara Esse capítulo Foi sem dúvidas Um dos melhores Se não o melhor capítulo De Jujutsu Kaisen Que eu já li Tá bom Eu gostei bastante Eu espero que vocês Tenham gostado dele também Como eu disse Eu recomendo que vocês Leiam com a mente aberta Leiam e tentem Trazer isso um pouquinho Pra sua vida Porque realmente Quebra um pouquinho A quarta parede ali Faz você Falar Pô peraí Às vezes eu tô pensando Nisso aqui Tem coisas mais importantes Que a vida pode agregar Pra nós Como um simples Nascer do sol O vento bater no rosto Sentir a vida correndo Sangue pulsando Então galera Da hora esse capítulo Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Entendeu mais ou menos As entrelinhas Deixa um like Pra eu saber Tá bom Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau Tchau